Os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço. A notícia foi confirmada pelo petista com uma foto nas redes sociais. Vejam aí, foi publicada agora há pouco. Segundo a publicação, o encontro foi organizado pelo ex-ministro Nelson Jobim. Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e ministro da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. No cardápio do almoço, segundo o texto do ex-presidente Lula, Muita democracia. Recentemente, Fernando Henrique Cardoso, o principal líder tucano no país, disse que votaria em Lula para tirar Bolsonaro do poder. O que não quer dizer, evidentemente, que o PSDB não terá candidato à presidência da República. Ele se referia a um hipotético segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lembro que os tucanos têm a intenção, até este momento, de lançar um candidato à presidência da República. O partido pretende realizar prévias, agora no mês de outubro, e há pelo menos três nomes circulando. Do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, senador pelo Ceará, Tasso Gereissati, e o governador de São Paulo, João Doria. De qualquer maneira, é uma aproximação importante entre dois ex-presidentes da República. O ex-presidente Lula havia demonstrado muita mágoa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por não tê-lo apoiado naquele momento em que Lula foi preso, na avaliação de Lula injustamente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não demonstrou solidariedade na medida em que Lula esperava. Fernando Henrique Cardoso guardava mágoas também do ex-presidente Lula, já não é de hoje, de muito tempo, mas especialmente por aquele período sucessório, quando o ex-presidente Lula se referia aos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso como herança maldita, e nunca antes na história deste país foi feito isso, nunca antes na história deste país foi feito aquilo. Isso distanciou duas figuras que já tinham sido próximas. Por exemplo, no final da década de 70, o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou apoio à candidatura de Fernando Henrique Cardoso ao Senado.